Música Música Somos objetos, passagem perfeita, o juro do capitão, é quem aceita, não seja cumprido, dessa ignorância, é quem aceita, eu vou fazer essa ideia Música Música Regindo Lutando De tudo Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Closing your eyes and it'll open your eyes Cause you'll kiss me and save me from the eyes But there's something wrong with that I've lost what I cannot tell, yeah I don't care to be feeling night and day I don't know how to keep like tears away Light tears away, light tears away She has fallen in my eyes I don't want to hurt, I don't want to hurt your eyes I can't leave you without behind To run away One day you'll fall One day you'll fall One day you'll fall Eu não sei fazer a realidade Estou com o passo da destruição Apoi tudo e chico assentado no meu corpo Estou com o chão muito tempo a me tocar então Escuto o passo, está no escuro O que me chama não consigo me mexer No campo termina somando um laburado O que me ajuda e se não for o enlouquecer Eu não sei se não for o enlouquecer Eu não sei se não for o enlouquecer O que me ajuda e se não for o enlouquecer Eu não sei se não for o enlouquecer E as medidas enganadas são Se pudesse voltar atrás Ficar direta, não posso mais Perdoa o corpo, entrega a posição A minha vida mais furtão Taxi furtão Taxi furtão Furtão Veio 3 25 2 Segoptam A CIDADE NO BRASIL 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 Antes da Menina ser Toda ser já büy a saber uma chave e se ela será Aprende a ser esbofetar Antes de aprender andar Carrega boneco no braço Luz a soninho da canal A menina alienada É uma Menina normal Meninas são por amor São mãessociadas Não podem explorar o mundo, mas eles exploram sua beleza Minhas são, por amor, são, mas por nada deixar Não podem explorar o mundo, mas eles exploram sua beleza Tem um mundo limitado, a sua facilidade Me dá, me sigo opinar, instalar em sua claridade Aprendendo a citar as legras, me calando, te andando, te susto Contando-se de acordo com a vontade, dois do mundo Minhas são, por amor, são, mas por nada deixar Não podem explorar o mundo, mas eles exploram sua beleza Minhas são, por amor, são, mas por nada deixar Não podem explorar o mundo, mas eles exploram sua beleza Antes da menina ser, todos não sabem o que ela será Aprendendo a citar as legras, antes de aprender a andar Carrega a boneca, os braços, as legras, as legras, o maternal A menina alienada, é uma filha normal Minhas são, por amor, são, mas por nada deixar Não podem explorar o mundo, mas eles exploram sua beleza Minhas são, por amor, são, mas por nada deixar Não podem explorar o mundo, mas eles exploram sua beleza Minhas são, por nada deixar Não podem explorar o mundo, mas eles exploram sua beleza Não podem explorar o mundo, mas eles exploram sua beleza Eu deixo de sua vontade Se este mundo fosse livre, sem barreiras e sem limites Não existe exploração e todos passam pela união Suas ideias não devem poder, meus sobres compreender Todos os sonhos devem poder e nossa vida fazer acontecer Luz com preconceito, resistência e direito Luz com dignidade, resistência e vontade Luz com preconceito, resistência e direito Luz com dignidade, resistência e vontade Luz com preconceito, resistência e direito Luz com dignidade, resistência e vontade Luz com preconceito, resistência e direito Luz com dignidade, resistência e vontade Luz com dignidade, resistência e direito 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 Música 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 Que é passar para vocês uma mensagem positiva De paz e união Espero que você me entenda Pois sei que você é de bom coração Queremos paz e não mais guerra Lembrando os lugares e os lugares da terra Se você tem uma mente positiva Você sabe do que eu estou falando Guerras, armas, choro, fome O mundo está acabando Seria positivo, positivo 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 Pode me me abraçar Temos uma missão que ia passar para vocês Uma mensagem positiva, a de paz e união Espero que você me entenda Pois sei que você é de bom coração Queremos paz e não mais guerra Lembrando dos lugares e os lugares da terra Se você tem uma mente positiva Você sabe do que eu estou falando Guerras, armas, choro, fome O mundo está acabando Você é polêmico Você é polêmico, positivo Você é polêmico Se é polêmico, positivo Se é um homem ser politivo Se é um homem ser politivo Se é um homem ser politivo Bastaram animais por foram um prazer Caída de meu sangue torrer Caçadores godam para a morte Já se ficando enganais Não está a goivar as memorandas E pra tal educación Que pode vencer ao nosso ensino O milho do físico manda, fizeram um tanto ativo Por algum milhão, você manda e come Enquanto crescer as ruas, pode de poder Animais mortos em edição Uma bala basta pra eles caírem do chão Animais mortos em edição Uma bala basta pra eles caírem do chão Matar animais, corpo nunca cê Da idade, ver o sangue escorrer Caçadores botam para a volta e não publicam em jornais Está a apertar a temporada de caça aos animais Se for com vergonha, o nosso ensino Vindo dentro de copas, também serão outras artidas Por algum milhão, você manda e come Enquanto crescer as ruas, pode de poder Animais mortos em edição Uma bala basta pra eles caírem do chão Animais mortos em edição Uma bala basta pra eles caírem do chão Uma bala basta pra eles caírem do chão Se é angustiado Angustia! Agora a bala basta pra eles caírem do chão Mas para eles caírem do chão Uma bala basta pra eles caírem do chão Manda-me, abriga-me, abriga-me conscious Hoje tenho a minha Considência Hoje tenho a minha Considência Hoje tenho a minha Considência A CIDADE NO BRASIL Vós vamos ter de esperança e ponto alto, ponto alto, Vós merece o cara e que dá não tá, que só está forçar, Tô tão e só, só está puxando. Já é o seu caminho用, só me faltá de mim, Tenho impenso que eu vou ser como Deus. Faz toda a vida da sua casa o bem é o que eu insergo, E não se não se você, não se você, não se não precisa, de princípio já vamos viver em foe A fé sopela vida, é o lugar de princípio Você é a que o senhor não se não precisa, de princípio já vamos viver em foe A fé sopela vida, é o lugar de princípio Não deixe de lutar, não deixe de nascer Pelo que você pode fazer para ajudar Se não soube mesmo, se não foi você mesmo Ou não sou o seu coração Pente, pente, nascidas, que já foram tiradas por conta da violência Viva a hoje, que não é o tarde O passado vai nos condenar O passado vai nos condenar O passado vai nos condenar Viva a floresta da ilícola 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 I never saw her face But I saw her every day And sweet voice on the phone Cause love would be about the things I've done She works any day But I still work someday to work I take a breath and think about her Just listen, sing in the same old song I never saw her face But I saw her every day And sweet voice on the phone Cause love would be about the things I've done She works any day But I still work someday to work I take a breath and think about her Just listen, sing in the same old song And I still think of her And I still think of her And I still think of her Hey, hey, hey A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom 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 3 2 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 13 14 15 15 16 18 18 19 19 20 19 20 20 20 21 21 22 22 23 21 21 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 26 27 29 29 32 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL